A obra de ampliação e melhoria do sistema de abastecimento de água em Piripiri está causando transtornos para alguns moradores. A população reclama da não repavimentação dos trechos onde os serviços já foram concluídos. Esta casa no bairro Recreio está com o acesso completamente destruído. A moradora reclama da falta de providências por parte da empresa responsável. O que a gente quer é que eles façam do mesmo jeito que estavam, porque esse calçamento aquele era bom, era o calçamento melhor que tinha, era esse aqui. E aí eles fizeram isso aí e não se importam não. Já foi botado na rádio, já botamos na internet, tiramos fotos já. E eles nunca tomaram nenhuma providência. Daí desse jeito aí, prejudicando a minha casa aqui. A mais prejudicada é a minha casa. A senhora tem transporte em casa? Tem, tem moto. E aí não dá para tirar... Como é que faz? Para sair, para entrar? Para sair é ruim demais. Não fica empurrando, para subir aí, está quebrando mais a calçada. E é difícil demais. Ele quase nem sai. Eles têm que arrumar, não pode ficar desse jeito, de jeito nenhum. Estava todo feitinho. Depois que eles fizeram o serviço, aí ficou a maior da porqueira aqui. Está vendo? Agora tomaram a rua. Esculpando lá para cá, em uma das outras casas. Eu não acho muita vontade não, né? Deixar isso embora e não rimar nem falar com ninguém aqui, como é que vai ficar. As obras tiveram início em agosto de 2014, com previsão de conclusão em agosto deste ano. E o orçamento é em torno de mais de 2 milhões e 600 mil reais. A empresa Solis, construtora, é quem está executando a obra da Agespisa. Um grupo de moradores já acionou o Ministério Público em busca de uma solução. Vem uma baixa assinada aqui da comunidade, né? E o Ministério Público já marcou uma reunião, uma audiência para o dia 17, né? Vamos discutir que realmente não tem, eu não sei o nome da empresa, mas nós mandamos notificar a Agespisa, né? Para apresentar aqui no dia o nome da empresa que está fazendo esse trabalho, que não pode. Inclusive, nesse período de chuva, o trabalho que for feito, ele tem que ser retornado, recuperar a área integralmente. Sob pena da comunidade ficar prejudicada. No escritório regional da Agespisa, em Piripiri, recebemos a informação de que só a diretoria de obras da empresa, em Teresina, fala sobre o caso. Enquanto o diretor nos recebia, um funcionário da prefeitura chegava com uma notificação, dando um prazo de três dias para que o órgão conserte os estragos causados pela obra.